Tá desse jeito, ó, fervilhando a cidade de Cândido Mota e toda a região, a movimentação, o bambuzal balançado pra pardal não ficar empolerado, Copershow, a 16ª edição, começou hoje, amanhã e sexta-feira, e mais de 15 mil pessoas, o povo vai passear lá, vai lá pra fechar negócio, quanto custa esse maquinário, é 5 milhão, toma, só pra arrancar, picar a foia, é nem esse povo que compra, Rodrigo, tem crédito, se faltar, os bancos tão lá pra interar, que nem diz Ednei Pereira, bancos participando, os principais fabricantes, a área de tecnologia, a tradição, eu disse ontem, nós tamo em 2023, não, a Copershow apresenta o 2050, se você quiser ver o futuro. O lançamento da 16ª Copershow foi marcado pela presença de autoridades estaduais, e até nacionais. O agronegócio realmente é a grande força do Brasil, e a gente vê aqui no interior paulista a força que tem o agronegócio. Então por isso que um evento como esse, né, no Copershow, aqui em Canto do Mota, com a participação de dezenas, até mesmo centenas de expositores, mostra a força que tem isso aqui, o quanto que gera de renda, o quanto gera de empregos, o quanto que eleva realmente toda a nossa região. Então é uma satisfação enorme ver uma feira tão linda como essa, uma exposição tão linda como essa, começando agora, e tenho certeza absoluta que será um sucesso absoluto. É um orgulho que é pra gente do interior e que é pra gente que é brasileiro. Eu costumo falar que a gente tem que enaltecer tudo aquilo que é uma tendência e um talento natural. Aquilo que já é natural da nossa região e do nosso país, a gente tem que fortalecer, e a gente sabe o quanto que o agro, ele tem essa força natural. Então, não tem como a gente não bater no ponto forte, que é do Brasil, e aqui em especial no nosso interior de estado de São Paulo. O subsecretário estadual da Agricultura fez questão de destacar a força do agronegócio paulista, que movimenta bilhões de dólares anualmente. São Paulo representa 16,6% de todas as exportações do agro brasileiro. Mato Grosso, que é o primeiro lugar, São Paulo o segundo, é 19,3%. Mas aí, vamos fazer uma relação. Mato Grosso, eu levantei, tem 30, números redondos, 31 milhões de hectares de área agrícola. São Paulo é 14,4 milhões de hectares de área agrícola. Então, se você fizer renda por unidade de área, São Paulo é praticamente o dobro do Mato Grosso. A Cooper Show já é um dos maiores eventos do agro de todo o Brasil. É graças ao esforço, ao trabalho de toda a nossa equipe e também dos parceiros que não mediram o esforço para estar junto aqui com a gente e apresentar aqui um evento de qualidade, um evento que tem segurança e conforto. Acho que vale a pena. Isso demonstra o respeito que a gente tem com os nossos cooperados, com os nossos clientes, pessoas que estão aqui junto conosco. Durante o evento, mais de 15 mil pessoas estão sendo aguardadas. Até quem não é do agro vai poder conferir de perto como a agricultura evoluiu nos últimos anos. Quer um exemplo? Olha só. A gente está aqui em frente à Arena do Conhecimento. Um lugar que vai servir como difusor de ideias a respeito do que é o agronegócio, da tecnologia e também da sustentabilidade. É gratificante para nós ver um crescimento assim. O expositor aumentou bastante, essa quantidade de expositor. E a cada ano isso vem aumentando. Isso é interessante para a feira porque com esse aumento vem o público junto. Então o principal público nosso é o agricultor, mas está aberto à comunidade, à feira. E essa grande necessidade se dá graças ao cooperado, ao agricultor da linha agro que traz esse benefício para nós de ter uma feira dessa. O evento é uma realização da Copermota, uma das maiores cooperativas do agronegócio nacional. Sem o cooperativismo isso não seria possível, segundo os organizadores. Se não fosse uma grande cooperativa como a Copermota, que tem décadas e décadas já de movimentação no mercado, não teria uma feira como essa. E uma feira que está na sua 16ª edição, ou seja, mais do que uma década, ela já está realmente se consolidando e cada vez aumentando. o número de stand, o número de participantes, o número de negócios, o número de movimentação financeira. E isso está valorizando muito a região aqui de Candirumota.